salve rapaziada aqui quem fala é o game online quem não for inscrito se inscreve no canal ative a notificação pra não tá perdendo mais vídeo deixa o like aí beleza é vamos tá lendo aqui sobre a nova atualização tá a carina tomou um buff nerf ao mesmo tempo não vê nada vamos ver que o cecilion aqui que eu tava curioso pra ver ele transbordar mano a base reduzida de 1.150 para 700 regeneração de mana reduzido de 50 para 30 mana obtida por ataque reduzido de 10 para 8 dos morcegos dando base do acerto no caminho destinado foi reduzido de 10 para 20 em todos os níveis o ataque dos morcegos dando base de cada poder do demônio de sangue aumentou de 30 para 40 e de 35 para 45 é o cecilion tomou um um buff é um nerf um buff ao mesmo tempo aí tá galera aumentou ligeiramente 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 o alcance tá lillian a energia sombria a energia sombria agora a lillian começa com 0 stacks ao invés dos stacks completos foi um nerfzinho que ela tomou cooldown em todos os níveis reduzido em 5 segundos é a ultimate a ultimate dela é ganhou um buff aí diminuindo 5 segundos no cooldown da ultimate dela beleza é gussion a daga pungente é reduziu ligeiramente a velocidade do voo da daga do primeiro lançamento o alcance do alvo do segundo lançamento foi reduzido para 150% do primeiro os jogadores serão notificados como um alvo não encontrado se estiver fora do alcance nossa tomou um nerfzinho aí o gussion aí granger rapizódia agora isso que o pode ser interrompida por controle de grupo o hp inicial foi reduzido de 2490 para 239 2370 tomou um nerfzinho no hp aí de mais de 100 de hp é o granger ficou papel silvana o dano foi aumentado de 150 para 225 para 165 255 é a silvana tomou outro buff tomou outro buff se a espiritual aumentou a sua velocidade nossa a silvana está muito câncer vai entrar para o metabon a silvana xange a velocidade de movimento bônus aumentou de 30% inicial decai 15% por um segundo para 40% inicial decai 15% segundo é tomou um buffzinho é xange tá guinevera dando base dos ataques o primeiro lado foi aumentado de 0 para 80 50% foi né foi um buff aí né velho o avistar de ataque passa reduzido em 5% o ataque reduzido em 10 todos os níveis o tomou outro nerf e e foi corrigido o problema que a primeira e segundo isso que o podia ser o fadas por roubo de vida e e é causar mais dano ela tava tinha um bug aí tá foi corrigido não ó franco franco gancho de ferro largura desse skill foi reduzido em 10% o corrigo foi reduzido foi reduzido nerfaram o range da primeira skill do franco tá tá mais curto exborg atirar misto efeitos de lentidão reduzido de 20% para 10% nerf na lentidão do exborg esmeralda caixão de estrela lunar conversão de escudo reduzido de 150 para 130% 150 a 135% do dano nerfzina esmeralda kufra bola saltitante aumento de defesa física e mágica reduzido de 75% menos para de 75% menos 100% para 60% menos 100% tá tomou um leve nerf na segunda habilidade o o o o kufra ele de 75% que ele passa a tancar quando a segunda é ativada que ele fica pulando passou a tancar 60% peleric o HP base aumentou em 100% em todos os níveis ataque da natureza a duração de lentidão aumentou de 1 para 1.4 valer cauterizadora torre cauterizadora o codal aumentado de 1 segundo em todos os níveis custo de mano aumentado aí tomou um nerfzinha agora o valer lolita investida agora o efeito especial afeta apenas os mínimos não afeta mais a invocação nerfzina lolita campo de batalha olho o ouro da equipe foi externa foi reduzido de 80% para 60% nerf o ouro de equipa destruiu a torre interna aumentou de 100% para 120% buff se derrubar a T3 quer dizer T1 o ouro da equipe por destruir a torre base foi aumentado de 150% para 160% buff também T2 equipamentos domínio de gelo a redução de chance crítica de 10% foi removida novos atributos mais 5% de velocidade de movimento passivo único que o congelamento o alcance do efeito foi aumentado em 20% opa aumentaram o range do congelamento aí beleza custo total reduzido de 2160 a 2010 de gold nova combinação escudo de gelo fino mais armadura de couro o preço é ajustado de acordo armadura do crepúsculo mais 50% de regen de HP removido novos atributos 20% de redução de dano crítico nova composição cinto de guerra mais cristal vitalismo mais cristal poder o preço de composição é alterado o custo total permanece o mesmo confronto sem fim passivo única justiça divina dano adicional reduzido de 85% para 75% de 85% para 70% do ataque físico nerf no confronto sem fim lâmina do sete mares passivo única emboscada dano adicional no próximo ataque básico ajustado de 100% do ataque físico total para 180 mais 100% do ataque total físico buff no lâmina do sete mares foi buffado lâmina mágica preço de composição reduzido de 830 para 680 de ouro lâmina mágica foi reduzido o ouro armadura de preto bruto reduziu o preço o preço de composição reduziu de mil para 850 a bota de defesa de defesa física o preço de composição aumentou a bota de defesa física foi aumentada a bota de defesa mágica foi reduzido o preço varinha brilhante preço total aumentado aumentaram 80 de gold no varinha brilhante está mais caro equipamento de rotação passivo único prosperando a experiência de ouro extra recebido com as assistências foram reduzidos nerf em um item de equipamento de retação que é a máscara voz do vento agora causa dano correto de acordo com a velocidade de ataque no painel de atributos descrição da skill refinada adiciona mais detalhes agora a voz do vento dá dano conforme a velocidade de ataque foi corrigido um bug do voz do vento que eu também achava estranho corrigido um problema de mapa em que o indicador pode desaparecer o cooldown aumentou 35 para 50 segundos duração de lentidão reduzida de 2 para 1 tiro flamejando deve ser aquela chama de fogo lá não sei transporte agora Johnson não pode colocar aliados que estão canalizando transportar em seu carro nerf no Johnson novas skins e é isso galera tamo junto forte abraço